Agora as duas amigas são diferentes As que agitaram onde é que estão Parece que as amas bobas da internet Os manos todos dizem que te amam Finges que não conheces esse niga Finges que tu não me conheces Teu novo damo tem um lexus Enredar-te tudo o que mereces Mas sei que é difícil Ficar com alguém Que só te quero pelo que tens Mas enfim Pois tu decidiste Ficar com esse alguém Eu até sei que lá bem no fundo Queis vontade Não há espaço pra ti no novo espaço que dou Te passo vai pro espaço Ando saque de off Ardei a arrogância Te fez mudar o tom Slogan de criança Uou não tá bom Seguiste um gajo com prato És vulgar Comprada Com marca Chanel Versace Comprada Com marca De simples De tanta Burrada Com marca Prisão Relação Fachada Como é que a malta correu Já saímos daqui Estamos aqui Agnaldo Agnaldo Estamos juntos Agnaldo está aqui a fazer Aquela cena O Kistan Perfeito Mano Obrigado mesmo Mano Nos bate no peito O verde Estamos juntos Vos papos Fachada 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 Fachada